Bom dia, boa tarde meus amores deste canal, rumo aos 300 mil inscritos, já troquei até de roupa né gente porque aqui é o seguinte, eu sou mil e utilidades, eu trabalho em casa como youtuber, digital influência mas eu também lavo chão, lavo vasilha né, banho em cachorros, a gente tem os nossos filhinhos de quatro patas que precisa daquele banho especial, bom eu vim aqui falar com vocês sobre Zilugodó e o BBB22 gente, ela jogou um em direta, mas foi um em direta pro Boninho e marcou ele lá no Instagram e está dando o que falar, será que a Zilugodó vai entrar no BBB que é o sonho dela pra poder jogar mais pra fora e vomitar o que ela tem dentro do coração, ela já disse que não perdoa aí o que o Zé Botinha fez com ela né ela deixou bem claro que não conseguiu ainda liberar o perdão, tanto pra ele como pra mim também é aí, que bota pra mim é o gramô ó, tá rolando véi, tá dando viu ó, tô pouco lichando o seu perdão, hahaha, me poupe gente, pra você que tá chegando agora nesse canal, já peço que você se inscreva e se ative o sininho toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver e não esquece aí galera, de deixar aquele super like, vai lacrando, lacrando, lacrando porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais então vai chegando aí, lacrando, gente, se você foi hoje no Instagram, Instagram pra ficar chique aí Zilugodói né, você viu que ela fez uma marcação ali em cima de Boninho é meu povo, eu acho que realmente ela quer entrar no BBB sim, aí eu vi algumas postagens embaixo e tal e as pessoas perguntando que seria um sonho ela entrar lá dentro, que seria muito bom se ela fosse né que é muito famosa que se inscreve e acaba não indo a Zilugodói, eu acho que ela realmente deveria ir o povo fica olhando idade ah, porque fulano tem que ter 30 anos, 25, não sei o que moça, a Zilugodói dá de 10 aí né, ela tá com 60 e poucos anos, mas se plastificou tanto que parece um de 30 haha, é verdade meu povo ela parece um de 30, se tem dinheiro tem que se plastificar mesmo meu amor se estique aí a vontade mas o que que acontece? Boninho respondeu pra Zilugodói, ele foi lá no Instagram dela e publicou que ela vai entrar no BBB ou não olha só o que vocês vão ter agora de surpresa galera não esquece aí de se inscrever no meu canal Cleo Fofoqueira, isso e também histórias com Cleo Loyola Cleo Loyola Boca Grande, Cleo Loyola Fortex, meus amores eu estou por todos os lados, muita gente dizendo que tá me vendo no Kawai que eu tô bombando a Kawai gente, é outras pessoas que pegam os meus vídeos aqui, cortam e colocam uns pedaços lá nesse outro aplicativo do Kawai porque eu ainda não tenho, eu tenho que baixar em um dos meus aparelhos celulares devido que eu não sei mexer nessa plataforma ainda mas obrigado a todos vocês que estão indo no meu Instagram, novo né porque o do Selazu ainda não foi, como se diz assim, trazido de volta enfim, muito obrigado pelo carinho e pelo amor gente, Boninho foi lá e respondeu pra Zilugodói Zilugodói disse que é um sonho entrar no BBB, né a gente podia marcar o Boninho pra ele ver realmente a postagem da Zilugodói pra ela entrar lá dentro, gente seria uma coisa maravilhosa eu penso tanto que essa mulher ia vomitar os podres dessa família e eu ficaria louca só pra vocês verem e dizer mais uma vez bem que a Cleo Loyola falou a Cleo Loyola não falou que era assim a Cleo Loyola não falou que era assado porque antes me chamavam de doida, de louca de perturbada, de não sei o que meu amor, todo mundo tem um pouco de perturbação de louco todo mundo tem um pouco e é melhor ser muito agitado do que ser boca aberta, ó alguém faz o mal com você ou faz o bem você tá o dia inteiro assim, é melhor ser mais agitada eu tô na torcida pra que realmente a Zilugodói entre aí no BBB é o inimigo que tá se levantando misericórdia, quase vocês viram que o meu celular vai ao chão, imperador? ainda bem que não foi ela não vai ela não vai eu não vou deixar boninho eu sou mais bonita sou mais jovem sou atraente e gosto de homens casados igual você você não vai Zilugodói porque você não faz parte da gangue você faz parte da gangue das cornas entendeu? igual Poliana que tá assim comigo a mulher do Leonardo eu não eu já tenho que tá lá dentro junto com o boninho agarradinha com ele porque ele é lindo também né? ele é lindo lindo ele é maravilhoso ai eu amo boninho boninho chama eu vai chama ela não tá velha demais eu não eu tô novinha eu tenho 40 e poucos anos o que que vocês acham gente? esse dente de cavalo Zilugodói quem que vocês queriam lá dentro do BBB? hã? conta pra mim é muita farofa do meu piquinho eu não eu vou o